Continuam a testar os moradores do bairro da Nova Cidade, em Câmara de Lobos. Aqui vivem cerca de 600 pessoas. Metade já fez o teste que, até o momento, tem dado resultados negativos. Os moradores são chamados à vez e são testados por agentes da saúde pública no centro comunitário do próprio bairro que, tal como a freguesia, está com cerca sanitária. Estou gostando de ver. Está correndo tudo bem. Não está, digamos que, stressada? Não, não, não. Às vezes me vai andar um bocadinho, mas o senhor guarda para não andar para se cumprir as regras. Fica sem queda, faz sem queda, me põe para cá, para lá, cozinhe, à sala, à sala, cozinhe, pronto. Já fez o teste? Já fez, sim, senhor. Não tem tido sintomas? Não, graças a Deus, não. E vai correr tudo bem. Posso esperar que vai correr tudo bem, se Deus quiser. O teste correu bem? Não tem sintomas? Não tem nada? Foi neste bairro onde o surto da Covid-19 foi diagnosticado numa família de nove pessoas que depressa se alastrou a outras 20, totalizando 29 doentes infetados até o momento e que se encontram em isolamento num hotel da freguesia. O facto obrigou o Governo Regional a decretar cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos desde o passado dia 19. Mas, se os resultados aos testes continuarem negativos, a cerca poderá ser levantada no próximo domingo. E esperemos que a cerca seja levantada no prazo que está estabelecido. Ou seja, no próximo domingo? Sim, estamos a falar de uma das maiores freguesias da região autónoma da Madeira. Em termos de população, mais de 18 mil pessoas distribuídas num pequeno espaço, cerca de 7 quilômetros quadrados, o que é muito reduzido. Mas vamos esperar que corra tudo bem. A freguesia de Câmara de Lobos poderá haver levantada a cerca sanitária no próximo domingo se os testes aos moradores do bairro da Nova Cidade continuarem a dar resultados negativos. A Câmara de Lobos